Música A gente achava que ele tinha semelhanças físicas com um jogador africano. Ele disse que não, mas o apelido pegou. Paulo Josué jogou no segundo pau! Gol! Nakanaki! Estreia do Cava em grande estilo. Uma jogada do Paulo Josué fez o cruzamento. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto